Aqui na Bom Tempo você encontra KDT, esse chuveiro elétrico que está fazendo o maior sucesso, porque é o único chuveiro elétrico que dá a sensação daquele banho de chuveiro a gás, né? Exatamente, é o único chuveiro, Ana Paula, que ele te dá a sensação do banho a gás e você escolhe a sua temperatura, ele vai a 50 graus. Nossa, então ele serve para o verão, serve para o inverno, ele tem uma alta tecnologia, é extremamente econômico, isso é muito importante de falar também, né? Exatamente, exatamente, ele é realmente um top de linha com garantia total e ainda continuamos dizendo a você, cliente, você compra, nós instalamos, se em 30 dias você achou que não é o que nós estamos mostrando, a Bom Tempo devolve o valor. Olha que bacana, na proposta da Bom Tempo para você, mas eu duvido que você vai se apaixonar pela KDT, tá? Além disso, você tem aqui ar-condicionado para ficar quentinho ou para ficar frio, você tem também, olha só, os aquecedores de água. De água para banho. Para quem já tem banho a gás, né? De marca de renome, marca Rinai, nós temos aí as coifas de marca Kata, os fogões, os cooktops e os fornos elétricos. Tudo em instalação própria aqui da Bom Tempo, nada é terceirizado, quer dizer, você pode confiar na Bom Tempo, vale muito a pena, manutenção, instalação, tudo é com eles, tá? Bom Tempo fica aqui na... Nós estamos na Zeca Neto, 133, no 3344-6577. E aqui? Você controla o tempo. Vem.